Falando em emprego, vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Alfredo Neto, como que a gente começa a semana em relação às oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador? Ana, bem quente não só no clima, mas também nas vagas, porque temos aí disponíveis na Casa do Trabalhador aproximadamente 240 vagas. Entre elas, se destaca aí, ajudante de reflorestamento de plantio de florestas de eucalipto, com 15 vagas disponíveis nesta segunda-feira. Auxiliar de cozinha, 8 vagas disponível. Auxiliar de linha de produção, 9 vagas. Auxiliar de logística, 4 vagas. Auxiliar de manutenção predial, 1 vaga. Também tem para campeiro na agropecuária, 1 vaga. Vaga, eletricista de instalações de veículos automotores, 1 vaga. Empacotador de supermercados, 3 vagas. Faxineiro ou faxineira, 2 vagas. Faturista, 1 vaga. Estoquista, 1. Mecânico de máquina industrial, 1 vaga. E mecânico de manutenção de máquinas em geral, 2 vagas. Também existe vagas para motorista de ônibus urbano, 4 vagas. 12 vagas para operador de caixa. Na verdade, temos aqui operador de caixa. Aproximadamente 25 vagas, que estão distribuídas em 3 faixas. Mas são 25 vagas para operador de caixa. Operador de máquinas fixas em geral, 20 vagas. Também 20 vagas para pedreiro, entre 10 vagas para repositor de supermercado. E também 5 vagas para serventes de pedreiro de obra civil. Essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas. E é claro, o atendimento é em horário comercial. E a Casa do Trabalhador fica próximo ao mercado municipal. Nesse calor, infelizmente, para aqueles que vão para a rua, se hidrate. E a Casa do Trabalhador estará recebendo todos de portas abertas, também de climatizar e com hidratação. Água para o pessoal que vai procurar um emprego ou dar entrada no seguro-desemprego. E a Casa do Trabalhador, que vai procurar um emprego ou dar entrada no seguro-desemprego.